Diretamente dos quadrinhos, dos mangás, dos livros e dos games, heróis e vilões de universos diferentes se encontram. Unam seus poderes e consiga aliados para dominar todo o mundo. Há uma infinidade de seres poderosos que podem fazer você dominar o universo. Bem-vindos a Heróis vs Vilões do Multiverso! Hoje é um dia de veras especial, nós vamos usar a nossa sala de criação de armaduras, nossa fábrica de armaduras para simplesmente criar as joias do infinito, meus queridos. Simplesmente as pedras mais poderosas do universo. E como eu sou rápido na parada, já deixei tudo certinho para a gente fazer esse processo, né? Começando aqui pela joia do tempo, joia do espaço, joia da alma, joia da realidade, joia do poder e por último, a joia da mente. Meu Deus do céu, vamos que vamos! Vai fazer todas as nossas joias do infinito e, mano, a gente vai ter todo o poder supremo em nossas mãos. E depois que eu fazer essas joias, eu vou simplesmente criar o vilão mais poderoso. E não é o Thanos com a manopla, tá? É outra pessoa, outro, digamos assim, robô. Muito bem! Todas as joias estão conosco agora, eu só vou tirar aqui, né? Que preciso de seis espacinhos para a gente fazer o processo, né? Pegamos uma, pegamos outra, pegamos outra, mais outra e as duas últimas. Galera, estamos aqui com todas as joias do infinito em nossas mãos e agora a gente vai testar o poder de cada um delas. Porque hoje ainda eu quero fazer um dos vilões mais temidos e mais poderosos do universo da Marvel, tá ligado? Vou deixar como segredo por enquanto, tá? Mas quem souber já pode comentar aí embaixo, tá? Que eu sei que muita gente já vai saber. Vou começar usando aqui, meus queridos, a nossa joia do tempo. Galera, será que a gente pode voltar no tempo? Será que a gente pode? Não sei, galera, o que a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer alguma coisa aqui com essa joia. Vamos lá, e parece time speed. A gente pode passar o tempo, é isso? Deixa eu ver. Bom, pelo que eu tô vendo, galera, a gente pode passar o tempo. Eu só não sei como. Scroll. Ah, galera, olha só. A gente meio que pode aumentar o tempo que passa, né? Tipo, a gente pode deixar o tempo mais rápido. Ou seja, vai anoitecer e amanhecer mais rápido. A parada vai ser louca aqui. Estou precisando usar direito, galera. Não sei como que eu faço pra usar. Não tô sabendo usar essa joia, galera. Essa joia é muito poderosa e eu não tô conseguindo passar o tempo com ela. Parece que eu fico muito rápido, galera. Se pá, que o tempo realmente tá passando mais rápido, né? E agora temos slow motion. E realmente a gente consegue ficar slow motion, galera. Ficar mais devagarzinho, mais levezinho. Tá, galera? Mas essa joia não tá muito legal, não. Eu quero agora usar a nossa joia do espaço. Acho que essa daqui só permite que a gente se teleporte, né, galera? Tem o force field, né? Que a gente pode se proteger, né? A gente pode proteger toda a área à nossa volta. E temos também o nosso teleporte, galera. Que é simplesmente teleportar, né? A gente pode ir pra um lugar pro outro instantaneamente, muito massamente. Bom, isso aqui a gente já sabia, né? Nada demais, assim. A gente já tem alguns heróis que fazem isso, né? Então é muito tranquilo. Vamos agora para a nossa joia da alma, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que a gente consegue fazer com a nossa joia da alma. Tem grab and shi su. A gente pode pegar as almas das entidades. Deixa eu tentar pegar a alma dessa entidade aqui. Nossa, galera. É literalmente, tipo, conseguir controlar bem. Mas, tipo, nada demais, né, galera? Deixa eu matar ela aqui, ó. Bom, matei ela. Roubei a alma dela pra mim, gente. Minha Nossa Senhora. É, é como se fosse uma telecinese. E a gente pode pegar e levar qualquer criatura, assim, nos nossos braços pra onde a gente quiser, tá ligado? É bom, é bom, é bom. Mas, nada demais. Vamos agora, então, para a nossa joia da realidade, que é uma das mais massas que tem, galera. Se liga só o que a gente vai fazer. Meu Deus, eu tô ali com o negócio. Aquele bicho vai vir me atacar. É um amantes, velho. É um amantes. Eu não tô com nenhuma armadura. Eu só tô com a joia, só. Mas a joia não me torna imortal, galera. Então a gente precisa ficar atento com isso, minha Nossa Senhora. Rearrange Atoms. Eu não sei o que isso significa, mas, olha, eu simplesmente me torno uma fumaça, galera. Isso é interessante, né? Tipo, a gente meio que manipula nossos átomos. Acredito eu que seja isso. Tem essa Reality Warp, que eu não sei o que significa, mas... Meu Deus, galera. Eu criei minha própria realidade. O que tá acontecendo aqui dentro, velho? Olha isso. Esse espaço todo, galera, é um local aonde eu mando. Esta é a minha realidade. Que massa, meu irmão. Que massa. Tem duplication, galera, que a gente precisa de alguém, né? Pra usar a parada da duplicação. Mas temos aqui, ó, Size Illusion, né? Que basicamente a gente pode aumentar de tamanho, né? Olha só como vocês podem ver. Eu tô ficando grande, 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 grande. E eu não consigo passar disso, não. Mas também posso ficar muito pequenininho, tá ligado? E a gente fica minúsculozinho. Na verdade, eu acho que não dá pra ficar muito pequeno. Esse aqui é o tamanho comum. Tamanho normal, galerinha. E esses são os poderes da Joia da Realidade. Vamos agora para a Joia do Poder, galera. Power Stone. Vamos ver o que ela tem de da hora. Eu acho que ela só tem essa Star de Beam, Descarga, né? Descarga de Poder. Uma parada assim, né? Vamos ver o que ela faz. Ó, pelo menos pelo que eu tô vendo aqui é Hit Kill. Mas ela poderia ser mais poderosa, né, galera? Tipo, é a Joia do Poder, tá ligado? É o poder com tudo. Mata a Hit Kill aqui o bicho. Ela me dá aqui... Nossa, pelo que eu tô vendo, ela me dá mais poderes, né? Tipo, eu consigo pular, correr mais rápido e tudo mais. Talvez eu tenha uma resistência muito maior do que o comum e tal. Achei interessante. Achei interessante. Vamos agora para a última joia, galera. Que é a Joia da Mente, mano. Eu literalmente não lembro exatamente o que dá pra fazer com a Joia da Mente, né? Eu sei que isso aqui é o cajado do Loki, mano. Que da hora. Dá pra gente usar aqui um Emerge Blast, né? Que é tipo uma energia que a gente pode soltar aqui nas pessoas. Ou nos mobs, ou seja o que for, né? Mostrar aquele bicho ali, ó. Vamos ver. Ah, é a parada do Visão, galera. E é Forging! É bem forte, por sinal, minha. Nossa Senhora, matou o bicho ali rapidão. Eu acho que é mais forte até do que a Joia do Poder, galera. Sei não, viu? Ó, mata rapidão os bichos, galera. Mata, tipo, bem rápido mesmo. Acertou, matou. Acertou, matou. Meu Deus, que horror! Que horror! E este é o único poder desta Joia da Mente, galera. Bom, agora eu quero reunir o poder de todas as Joias, né, galera? Porque somente assim o cara pode ficar muito poderoso. Ele vai unir realidade, poder, tempo e todas as coisas pra poder chegar em um ponto de poder praticamente infinito, galera. O poder da manopla do Thanos, né? Porém, eu não quero a manopla. Eu quero um vilão muito mais poderoso. Um vilão que vai fazer as Joias ficarem mais poderosas ainda, tá ligado? E voltando aqui para a nossa base, eu vou mostrar pra vocês quem é este vilão que eu tanto vos falo, né? Olha só, eu tô falando do Ultron, galera. Minha Nossa Senhora, eu só preciso do meu Zerida 7 Gold que a gente tem aqui e a gente já pode liberar o nosso Infinity Ultron. Minha Nossa Senhora, galera. Tô feliz, tô feliz, tô contente, tô contente. Vamos lá que a gente precisa fazer uma parada insana aqui, ó. E fala nisso, meus queridos, eu preciso mostrar a coisinha que eu fiz aqui pra vocês. Os nossos membros estão mandando alguns heróis aí, né, galera? Tem o Douglas aqui, ele mandou pra gente um herói que a gente não tá conseguindo fazer, que é o Anti-Venom, galera. Infelizmente, tem heróis que a gente não consegue entender e o mod às vezes buga por conta das Addons, tá ligado? A gente coloca algumas Addons e essas Addons faz com que o mod bugue e a gente não consiga fazer alguns heróis. E o Anti-Venom é um deles, tá bem complicado de fazer ele. Porém, eu consegui fazer o Thor, que foi o pedido do Lucas, galera. Eu fiz aqui o Thor de Ragnarok. Já já eu mostro pra vocês um pouquinho dos poderes do Thor, né, que eu não achei tão interessante não, pra ser sincero. Eu esperava mais desse Thor, né, galera? É o Thor de Ragnarok. Em tese, é o Thor mais forte que tem, só que não foi bem assim que aconteceu. Mas vamos lá, então. Vou tirar esse Thor Ragnarok e vou colocar o Infinity Ultron, galera. Eu só preciso encontrá-lo e eu não sei onde é que tá o Infinity Ultron, Jesus amado. Aqui! Infinity Ultron. Vamos lá, galera. Eu não sei exatamente o que a gente vai precisar pra poder fazer o Infinity Ultron, mas eu espero que não seja nada tão, né, minha Nossa Senhora. Tá? A gente vai precisar de mais Tutridium e mais desses Eterions. A gente tem Tutridium, a gente vai ter bastante aqui, né? Na verdade, já tinha aqui. E Eterium, a gente também tem aqui uma boa quantidade. Deixa eu ver o quanto que a gente... Mano, eu vou precisar de mais. Mais, ainda mais nove. Mano, que chato fazer isso aqui, velho. Aí, peguei aqui e vamos por aqui. E agora a gente já começa a fazer o nosso Infinity Ultron. Galera, basicamente, o Infinity Ultron, ele vai usar o poder das joias do infinito que a gente tem aqui. E vai unir a inteligência ao poder dele, tá ligado? O Ultron é muito bolado, galera. Muito bolado mesmo. E aí, imagina só o nível de poder deste cara, galera. Vai ser uma parada sensacional, meus queridos. Inteligência e poder. É muito poder envolvido, né? Porque só poder sem inteligência não é nada. E só inteligência sem poder é alguma coisa, né? Mas não é tudo. Então aqui eu vou colocar a joia do tempo, galera. E as outras joias eu vou colocando bem aqui do lado. E aqui estão as seis joias do infinito, galera. Flutuandinhas aqui. Vou deixar todas aqui bonitona. E, ó, nosso Infinity Ultron já está pronto, galera. Já peguei aqui, né, todas as partes. Então nós temos capacete, peitoral, bota e calça. Parece que ele tem tudo, né? Não é só peitoral e as coisas assim. Vamos lá. E, ó, já me deixaram cego, galera. Já fiquei pistola aqui. Deixa eu ver uma coisa. Mano, o bicho me deixou com a cegueira. Mas esse bicho... Ele não sabe com o que ele está se metendo. Eu simplesmente tenho todos os poderes das joias do infinito, galera. Se liga nisso. Aê, saiu, galera. Saiu aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na parada. Qual foi esse bicho que me atacou? Agora eu posso voar. Eu posso voar, ó. Rapidão. O bicho é rápido voando. Vamos lá. Eu quero saber cadê o bicho que me atacou. O bicho que me atacou simplesmente desapareceu? Ele está correndo agora? Bom, sumiu, galera. Senão eu iria matá-lo. Bom, pra início de conversa, a gente já tem nosso primeiro poder, galera. Que é o poder da joia do poder. A gente lança essa parada muito forte, galera. Olha só, mano. Isso aqui é hit kill nos monstros, mano. É hit kill nos bichos. A gente simplesmente consegue acabar com os bichos em instantes. É tipo acertou, matou. Além disso, nós temos também a intangibilidade, galera. Que a gente pode ficar intangível e atravessar por dentro das coisas assim, ó. Com a maior facilidade do mundo. É tipo o poder do visão, saca? O teleporte, que é muito da hora. Que a gente, além de voar, tipo, muito rápido, a gente pode usar o teleporte. Então, eu tô voando muito rápido, eu quero me teleportar, ó. A gente não precisa estar voando, tá ligado? Simplesmente se teleportar que tá tudo certo. A gente tem também o poder da joia do tempo, galera. Parece que a gente pode fazer as paradas que o Doutor Estranho fazia. É uma parada meia louca, né, galera? A gente só precisa escolher um mob pra isso. Só que as paradas nada muito interessante aqui, pra ser sincero. E tem o Shadow Dome, que eu não sei exatamente o que faz. Mas vamos dar uma olhada. Eu acho que é criar a nossa própria realidade. Gente do céu. Meu Deus, galera. Todos os monstros vão à minha realidade agora. E aqui, eu que comando tudo, meus queridos. Olha só, mano. Que loucura, véi. Que loucura. Mano, simplesmente usando o poder de todas as joias. Basicamente isso, galera. Este é o grande e maravilhoso poder do Infinity Ultron, galera. Além de ele ser, tipo, muito resistente, muito rápido, muito forte, ter super força. Bom, ele é bem apelão. Ele tem os poderes das joias, galera. Olha só a aparência dele, como é que é. Ele fica muito boladão. E ali estão todas as joias, tá ligado? Cada corzinha dessa é uma joia muito insano, muito louca. A gente pegou um dos vilões mais bolados do universo da Marvel, galera. E agora a gente já pode vir aqui, né? No nosso local, onde colocamos as coisas de vilões, né? E a gente já pode pôr aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pôr aqui desse lado, tá? Mas, ó, aqui está o nosso Infinity Ultron. Muito bala, muito massa, de verdade, galera. Curto demais. E, bom, já que eu falei pra vocês sobre o herói escolhido pelo Lucas, né? Que é o nosso membro, eu vou usar esse herói aqui, galera. Como eu disse pra vocês, eu esperava muito mais desse Thor, né? Que é o Thor de Ragnarok. É uma parada que, assim, eu pensei que ele seria muito mais poderoso e tal, né? Eu fiquei esperando o Mjolnir, ou então ficar esperando o Machadão ali e tudo mais. Só que não foi o caso, galera. Então, tipo assim, eu percebo que eu tenho uma resistência maior, né? Acho que eu tenho força e tudo mais. E a gente tem esse God Mode, né? Que a gente simplesmente fica cheio de raio, assim. Consegue dar uns pulões, assim. E eu acho que é isso. E a gente tem o Descarge Strike, né? Que a gente pode simplesmente dar um Strike de descarga nas pessoas. Ó, e... Eita, meu irmão! É forte, hein? É forte, não esperava não. Não esperava não. Demora pra caramba pra carregar, mas a gente pode acertar, ó. Vamos lá, o Thor de Esqueleto e... Mano, é tipo um raiozão boladão, galera. Mas eu achei muito louco esse modo Deus aqui, né? Esse God Mode aqui. Só que já acabou, galera. Dura muito pouquinho. Por isso que eu falei, galera. Esse Thor aqui, ele não é tão interessante, né? Tem o Thor mesmo e tal. Que tem o Mjolnir. Eu acho que o que tem o Mjolnir é mais da hora ainda. Tem o que tem o Machadão lá, né? O Stormbreaker. Eu não sei, não sei o nome. Não lembro. Não lembro. Mas é o Thor que tem o Machado, galera. Que também é muito melhor ali do que o Thor do Mjolnir, tá ligado? E bom, fiquei um pouco decepcionado? Fiquei. Talvez eu faça aí os outros Thor, né? Pra gente testar em ter um Thor melhor, galera. Porque esse daqui não foi muito interessante pra gente, né? Infelizmente, Lucas. Me perdoe. Qualquer coisa, a gente faz outro Thor. Você também não especificou, né, meu queridão? Aí não tinha como. Mas aqui está, galera. E o Lucas escolheu esse. Agora, o Douglas, galera, escolheu, como eu disse pra vocês, o Anti-Venom. Que é bem complicado de fazer, galera. Simplesmente não tá aí. Quando eu venho aqui pesquisar Anti-Venom, galera, a gente até tem, né? Aqui está, ó. Anti-Venom. Aparentemente, a gente precisa desbloquear os Venom, né? E tudo mais. Isso aqui até que é tranquilo, galera. Mas pra mim desbloquear aqui o Anti-Venom, olha só. Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. Vários processos. É uma parada meia chata que dói na alma, né? E olha só, galera. Meu, é umas coisas assim pra desbloquear que é bem chatinha, mano. Então, galera, eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Se vocês souberem, vocês podem estar comentando aí embaixo. Que o Farol tenta fazer aí o Anti-Venom boladão pra vocês. Fechou? Mas é isso, galera. A série está chegando ao seu fim. A gente provavelmente vai ter que derrotar uma ameaça que está vindo na Lua, tá? Eu acho que no final das contas não teremos heróis e nem vilões. Apenas pessoas tentando sobreviver. Porque aparentemente a Lua está sendo atacada. Exatamente. A Lua está sendo atacada por um vilão ou herói. Não sei. Alguma coisa está atacando a Lua. E a gente precisa ver o que está acontecendo. Vamos precisar unir forças para derrotar essa criatura. E veremos o que vai acontecer. Tá bom? Vamos que vamos. Nos desejem sorte. E dizem aí qual armadura eu devo usar pra esse final Splint. Fechou? É isso, gente. Fui! É isso que vai acontecer. Eu não sei, eu não sei, eu não sei